Cinco desenhos animados dos anos 80 e 90 que passavam na Rede Globo e deixaram saudades. E lavamos nós? Quem não se lembra da época boa da infância em que assistíamos nossos preferidos, ainda de uniforme, antes ou depois de ir para a escola? Vem que vem, lavou o bem. A onda é desenho! A partir desta segunda, o show da Xuxa fica ainda mais animado com novos desenhos. Oi, Centurions! A floresta mágica dos Ewoks. Galaxy Rangers. Rambo, o incrível campeão da liberdade. Kautar, o poder de um novo super-herói. E ainda, Biscuits, He-Man, She-Ra, Snorkels e a volta da Caverna do Dragão. Muito mais alegria e aventura no show da Xuxa, a partir de amanhã, 8 horas. Só de pensar já te deu saudade? Então, entre no túnel do tempo e relembre os cinco desenhos animados que marcaram a infância nos anos 80 e 90. Qual era o seu favorito? Não sei. Se você curte desenhos, filmes, animes e cultura pop, chegou ao canal certo. Aqui você vai encontrar conteúdo atualizado sobre tudo o que está rolando nesse universo nerd, além de poder interagir com outros fãs. Então, não perca mais tempo e se inscreva já no nosso canal. Ah, e não se esqueçam de deixar um like no vídeo para nos ajudar a crescer e trazer ainda mais conteúdo de qualidade para vocês. Capitão Planeta e os Planeteiros é uma série animada que foi criada em 1990 e se tornou um dos desenhos mais populares da época. A história acompanha a luta do Capitão Planeta, um super-herói nascido da combinação de cinco elementos da natureza. Vamos unir os nossos poderes, pessoal! Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Porra! Tudo isso? Esses elementos também se tornam os Anéis dos Planeteiros, um grupo de jovens ativistas que viajam pelo mundo lutando contra a poluição e outras ameaças ambientais. Quando os Planeteiros se encontram em uma situação de risco, eles levantam seus anéis e invocam o poder do Capitão Planeta com a frase Pela união de todos os poderes da Terra. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta! O Capitão Planeta aparece então com seus super-poderes, como voar e controlar os elementos da natureza, para ajudar a combater a ameaça. A série foi elogiada por sua mensagem educativa e conscientizadora sobre a importância de proteger o meio ambiente. Cada episódio aborda uma questão ambiental diferente, como a poluição do ar, a escassez de água e o desmatamento. A franquia continuou a crescer ao longo dos anos, com o lançamento de brinquedos, jogos, quadrinhos e um filme em desenvolvimento. Eu quero que vocês se juntem a mim e aos protetores na salvação do nosso planeta! Ai, tá vendo? Thunder! 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 Thunder Cats! 2. Thunder Cats Thunder Cats é uma série de desenho animado que estreou em 1985 e se tornou um sucesso mundial. A história segue as aventuras dos Thunder Cats, um grupo de felinos humanoides que fogem de seu planeta natal destruído e chegam à terceira terra em busca de um novo lar. Lá, eles enfrentam diversos vilões, como Mun-Ra, o líder dos mutantes, um conto tradicional do bem contra o mal. A série mescla elementos de ficção científica e fantasia, combinando tecnologia futurista e magia em uma narrativa envolvente. Além disso, enfatiza a importância dos valores morais para resolver problemas, mostrando que a força física nem sempre é suficiente para vencer uma batalha. As primeiras impressões são sempre erradas, e confiança é uma coisa que demora para se conquistar. E novos amigos não se fazem tão facilmente como eu imaginei. Ao longo da série, os Thunder Cats recebem a ajuda de novos aliados, como os Volos e os Berbils, e enfrentam novos desafios, como a busca pelo livro do presságio e a batalha final contra Mun-Ra. A franquia continuou a crescer ao longo dos anos, com o lançamento de brinquedos, jogos, quadrinhos e uma nova série de animação lançada em 2011. Antes de seguirmos em frente, quero lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receberem as notificações dos nossos próximos vídeos. Agora, vamos voltar ao nosso assunto. 3. He-Man e os Mestres do Universo He-Man e os Mestres do Universo é uma franquia de mídia que nasceu em 1982, com o lançamento dos primeiros brinquedos pela Mattel. No ano seguinte, foi lançada a série de desenho animado que se tornou um sucesso mundial. A história acompanha a luta de He-Man, o alter-ego do príncipe Adam, e seus amigos para defender o planeta Eternia e o castelo de Grêsco das forças malignas comandadas pelo vilão esqueleto. He-Man é um dos personagens mais icônicos dos anos 80 e é conhecido por sua força sobre-humana e sua espada poderosa, a Espada do Poder. Ao dizer as palavras... 2. Adam se transforma em He-Man e está pronto para enfrentar qualquer desafio. A série de desenho animado original foi exibida até 1985 e foi seguida por diversas outras versões ao longo dos anos, incluindo uma série animada dos anos 90. Uma série em live-action e uma nova série de animação lançada em 2021. Inúmeras vezes você tentou tomar o castelo, mas nunca irá conseguir, esqueleto. Chame seu campeão! Eu tenho a força! Eu tenho a força! A franquia também gerou diversos produtos licenciados, como brinquedos, jogos, quadrinhos e filmes. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas. É verdade. 4. Shi-Ra, a princesa do poder. Shi-Ra, a princesa do poder é uma franquia de mídia que nasceu em 1985, sendo criada como uma resposta ao sucesso de He-Man. A personagem principal, a Dora, é uma princesa que nasceu como uma aposta para o público feminino, já que a indústria do entretenimento infantil da época era dominada por personagens masculinos. Na história original, a Dora é irmã gêmea de He-Man e havia sido sequestrada no nascimento pelo vilão Ordak, líder da Horda. Ela foi criada como uma soldada da Horda e só descobriu a verdade sobre sua origem quando se rebelou contra seus antigos aliados e encontrou a espada do poder, que lhe permitiu se transformar em Shi-Ra. A série de desenho animado de 1985 foi um sucesso entre as meninas da época, que se identificaram com a figura forte e independente de Shi-Ra. A franquia continuou a crescer ao longo dos anos, com lançamentos de brinquedos, quadrinhos e uma série de TV em live action. 5. Caverna do Dragão Caverna do Dragão é uma série animada criada em 1983 que conta a história de seis crianças que, enquanto se divertiam em um parque de diversões, são transportadas para um mundo de fantasia por meio de uma montanha russa chamada Caverna do Dragão. Lá, eles são recebidos pelo misterioso mestre dos magos, que lhes dá armas mágicas e os orienta a encontrar um caminho de volta para casa. Ao longo da série, as crianças enfrentam diversos desafios e perigos em um mundo repleto de criaturas fantásticas e magia, enquanto buscam encontrar um meio de retornar para casa. A série aborda temas como amizade, trabalho em equipe e coragem, mostrando como os personagens crescem e se desenvolvem ao longo de suas aventuras. Embora tenha sido cancelada após três temporadas, Caverna do Dragão continua a ser lembrada como uma das séries mais icônicas dos anos 80, e inspirou uma série de jogos de RPG e outras mídias baseadas no mesmo universo. Nos anos seguintes, surgiram muitas teorias e rumores sobre o final que teria sido planejado pelos criadores da série. Mas em 2007, um vídeo surgiu no YouTube com um suposto final de Caverna do Dragão. O vídeo mostrava os personagens chegando em casa, mas com uma reviravolta inesperada que explicaria porque eles nunca conseguiram voltar para casa durante toda a série. No entanto, a veracidade desse final é questionável, e muitos fãs ainda aguardam por uma conclusão oficial para a história. Recentemente, em 2021, foi anunciado que a série ganharia um filme live-action produzido pela Paramount Pictures, o que gerou ainda mais expectativa entre os fãs de Caverna do Dragão. E chegamos ao final do vídeo, mas a diversão não precisa acabar por aqui. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você gostou mesmo, não deixe de compartilhar com seus amigos e deixar seu like para nos ajudar a crescer. Contamos com o apoio de vocês para continuar trazendo conteúdo incrível sobre desenhos, filmes, animes e cultura pop. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal Hora de voltar para casa, crianças. Rolos não Paquitos Ctrl Roberto, faz alguma coisa! Deixe o impossível para trás. Espera aí, cadê a Uni?